Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e vamos falar sobre um filme chamado FUJA, 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 FUJA Então, vamos falar desse filme, esse filme acontece quando uma menina, que ela é cadeirante e tal, primeiro começa com a mãe tendo um filho deficiente e depois isso dá uma cortada, mostra que o filho está bem doente e tal, um bebê e tal, depois corta, vai para casa uma mulher ou a Diane, chamada Diane Sherman, que tem uma filha que é cadeirante, então, subentende-se que a filha dela é aquela menina do começo do filme, ela vai lá tratando a menina, a menina não sai de casa, fica presa, não tem acesso a nenhuma informação, aquelas coisas de sempre Daí, o que acontece, essa mulher, ela vai indo, vão tratando, ela vai tomando os remédios, se cuidando, né, dando aquela, 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 vivida normalmente, digamos assim A menina está estudando, quer sair dali, quer ir em uma faculdade, né, a menina já está grande, né, está querendo se formar, ser alguém na vida, fazer coisas diferentes Aos poucos, essa menina, né, vai vendo o comportamento, vamos falar o comportamento da mãe e vai achando que tem algumas atitudes dela E vai achando que tem uma coisa errada acontecendo aqui, né, como essa pessoa está me tratando desse jeito e tal, mas está estranho Tem uma coisa errada, uma coisa está acontecendo e eu não sei dizer o que, né, essa menina vai vendo esse comportamento da mãe Nem aos poucos ela vai vendo isso aí, ela toma sempre uma dose de remédio todos os dias, né, e esses remédios, né, ela toma esses remédios e tal Né, e aos poucos ela vai vendo esse comportamento da mãe e não sabe bem o que fazer E a mãe vai dizer, não, está tudo bem, você toma esse remédio, esse remédio é para isso, é para aquilo, para aliviar sua dor, né, sua doença e tal E beleza, a menina vai começando a estranhar e vai começando a fazer assim, ué, mas por que essa minha mãe faz sempre isso, né, e não deixa eu sair de casa Não deixa eu ter nenhum tipo de informação Eu fico aqui, né, só preso dentro de casa e não consigo ver ninguém, não conheço ninguém, sabe E ela fica trocando lá de médico toda vez, né, e a menina fica cada vez mais desconfiada Até o momento que ela pega uma das pílulas que a mãe está tomando Que chama Trigostina E ela não consegue, e ela acha estranha essa pílula, né, e começa a tentar descobrir o que é essa Trigostina Daí vai atrás de um, vai lá e tenta descobrir, tenta entrar na internet no computador da mãe dela E não consegue o que está sem internet no computador Daí ela meio que, a mãe dela meio que desvia isso, dizendo que ela está sem internet Que não está com dinheiro para pagar a internet, quanto que vão instalar, não sei o que, blá 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 Quanto que vão arrumar, sem previsão, blá blá blá, aquela enrolação Ela meio que ainda descredita, mas não acredita tão 100% Até que é o momento que ela vai no cinema Daí essa menina vai lá, fala assim, ó, vou no banheiro e tal Porque ela queria ir numa farmácia que estava ali perto, descobri o que é aquilo ali Porque é uma cidade pequena onde elas moram Meio que todo mundo se conhece, então ela queria perguntar ali para a farmacêutica, né Daí beleza Daí ela vai lá, consegue ir lá, daí fura a fila que estava lá e começa a conversar com a farmacêutica Daí diz que a mãe está fazendo um jogo com ela Tenta convencer a farmacêutica a dizer o que ela estava tomando, né Dá a pílula, mostra a pílula para ela Fala assim, o que é isso aqui? Aí temos um jogo, eu e a minha mãe, ela quer descobrir, enganando a farmacêutica, né Ah, isso aí é... Daí ela fala, não posso falar Daí ela fala confidencial Ah, não, mas acho que é um jogo entre a minha mãe e tal Ela tem que descobrir que a pista é o nome do remédio E ela fala assim, ah, sua mãe não tem nada mais registrado no nome dela Mas tem um outro registrado no nome do seu cachorro Que é Hidocaina O que Hidocaina faz? A menina, a menina, a Hidocaina deixa as pernas dormentes Daí ela começa assim, nossa, e agora? Nossa, minha mãe está me envenenando, né Deixando eu doente, entre aspas, deixando ela com a perna dormente Como se ela fosse deficiente Para ela não poder sair de casa Para ela não poder sair dela Para ela não poder ir para a faculdade Né, ela fica transtornada Daí a mãe dela chega lá, vai atrás dela Pega ela e dá uma injeção E desmaia Daí a mãe dela tenta ligar Ela tenta ligar para a farmacêutica Assim, né Tentando enganar a farmacêutica Dizendo que ela tem que enganar a filha dela Dizendo que está tudo bem O que ela toma é o certo Né Só que a menina já descobriu a farsa, né Já descobriu a farsa Já descobriu o que estava acontecendo Né, tá Daí beleza Daí a menina tenta confrontar a mãe A mãe meio que desconversa e tal, né Daí Né Com o tempo ela prende a menina dentro do quarto A menina consegue fazer uma arapuca desgraçada Sai pela janela Vai para fora, vai para lá e vai para cá E consegue sair do quarto Que ela tinha prendido a pote Já prendido lá embaixo Tinha tirado o negócio da escada Para ela não descer Nossa, ela conseguiu fazer uma arapuca desgraçada E ela com a menina consegue sair Se arrastando pelo telhado Nossa, uma loucura Daí tá Quando ela consegue sair E ela tá saindo pela estrada Para poder pedir ajuda, né Porque a mãe dela tinha pego ela Ela acha um cara que é o entregador Que sempre vem lá Entregar as coisas dela Daí quando chega lá O entregador O entregador acha a menina E ela fala o que tá acontecendo Ela conta o que tá acontecendo, né Que tá sendo maltratada pela mãe A mãe dando risco de ocaína para ela Tá deixando ela doente Tá deixando ela com as pernas doentes Para ela não poder fugir Não poder sair dali A mulher é fanática, né A mulher é a mãe dela É fanática, é doente Não quer que ela faça nada Não quer que ela fique presa a ela O tempo todo Não quer que ela fuja Não quer que ela saia dali Não quer que ela vá embora Não quer que ela tenha a vida dela Então a mãe dela é doente Daí tá Esse cara disse, não, vou te ajudar então Daí a mãe dela tá chegando Vê ela lá e começa Ah, eu quero ver minha filha Como é que ela tá Tá machucada Por que que ela tá sangrando Não sei o que Daí quando o cara se distrai A mãe dela derruba o cara E pega ela de volta A menina Pega o cara também Joga dentro do caminhão De entrega assim Leva pra casa Mata o cara E começa a meio que Agora piorou Agora como ela soube da verdade A mãe dela quer fazer um soro Para ela poder Perder a memória E ela poder tipo Retornar do zero E começar tudo de novo Né, trauma Esse tratamento Aí dela aí Deixando ela doente Continuando deixando ela doente Né Daí a menina Eu acho umas fotos antigas Começa a descobrir mais a verdade E descobre Que na verdade Essa mãe dela Nem é mãe dela A mãe Ela teve um filho O filho morreu Ela foi lá e roubou O neném Ela Do cemite Do hospital Dos pais de verdade dela Ela falou E roubou Essa criança Né No caso que a Chloe Chama No filme Roubou ela Então Nem filha dela Ela lá é Daí ela tenta Não A mãe vai puxar contigo Você precisa de mim Eu preciso de você Eu sei o que Daí ela chega E toma Esse esconde Um monte de Coisa química E toma um negócio Lá Para Passar Para se matar Digamos assim Daí a mãe dela É obrigada A levada para o hospital Obviamente Porque senão ela vai morrer Daí Chegando no hospital Lá A mãe dela Desesperada Ela fala assim Porque ela não quer Deixa ela lá Porque elas vão descobrir Vou começar a interrogar ela Começar a falar com a menina E vão descobrir O que está acontecendo Daí ela fala assim Não Minha filha já está boa Já pode sair Agora você pode liberar ela Mas a gente pode Eu vou embora Vai para a nossa casa Daí ela fala Não Não pode O psicólogo Vai vir falar Porque ela tentou se matar E tal Daí a mãe dela Pronta uma coisa lá Para tentar Distrair o pessoal Daí quando o pessoal distrai Ela pega a menina Que está toda fudida Anestesiada Machucada Tudo que machucado Não consegue quase se mexer Não consegue nem falar Daí ela começa a arrastar Essa menina para fora Quando ela está quase saindo A menina começa a mexer a perna Porque ela tinha parado De tomar a redouca Há um tempo Então estava meio que Cortando o efeito Já que a mãe dela Há tanto tempo que deu Daí ela consegue Passar também Informação Para a enfermeira Escrevendo Mãe No caderno Que a enfermeira Deu para ela escrever E a enfermeira Já consegue matar a ideia Que a mãe dela Está maltratando ela Então Tipo Ela manda lá Os guardas Atrás dela Daí quando Ela está quase chegando Está embora Que a menina consegue Travar a cadeira Ela fala Vamos embora Essa mulher Estava armada Os seguranças Chegam também Parada Parada Quando ela estica a arma Então um tiro Cai numa escada rolante Estava atrás dela E se quebra toda Eu pensei que ela tinha morrido Porque ela rolou Uma escada rolante gigante Morreu essa desgraça Dessa mulher Mas não Ela não morre Ela fica viva Eles vão lá E botam ela num hospital Ela também fica fudida No hospital Daí Passa um tempo Essa menina Começa a ajudar os outros Começa a botar a perna Na mecânica Quem não tem perna Começa a ajudar As outras pessoas A se mexer Ela mesma Já começa a andar Consegue dar Os seus primeiros passos Passa sete anos Se não estou enganado Sete anos Daí ela vai lá Para visitar A mãe falsa dela Que cuidou dela Como filha A mãe E ela faz maldade Com essa mulher Ela pega também E fica dando Ridocaina Para essa mulher Para ela não poder Nunca mais andar Que é o mesmo Digamos que ela se vingou Fazendo a mesma coisa Que a mãe Tipo dando o próprio Veneno para a mãe Mãe não Que não era a mãe dela Mas tipo a mãe Que cuidou dela ali Dando o próprio veneno Para ela Para ela sentir Como é que é Ficar tomando Esse remédio Sem ter nada E ficar fudida Sem poder andar Ou seja A mãe estava fudida Acima da cama Não estava mais Tirando as pernas Da dormente Não ia poder andar E ela ia ficar Torturando Até ela morrer A mãe dela Então ela meio que Se vingou No final do filme O filme é legal É divertido Tem um suspense bom Recomendo você Ver a chama Fuja É um filme novo 2021 Ele tem dado Lançamento Fora de 2020 Mas aqui no Brasil Ele nem chegou Acho que nem chegou ainda Eu vi na internet Então nem chegou Acho do Brasil ainda Mas é um filme Bem legal Se chama Fuja Recomendo para vocês verem Deixe seu like Se inscreva Deixe sua opinião O que você achou do filme E tchau